Salve amigos, pavão drones na área. E aí galera, tudo beleza com vocês? Olha aqui que chegou, mais uma caixinha aqui ó, lá da nossa parceira aí da bangud.com, mais um drone adquirido aqui no canal para testes. Galera, este drone aqui promete aí desbancar no momento aí né, o atual FIMI X8 SE 2020 na relação custo-benefício. Sabe que drone é esse galera? Se não sabe, acompanha aqui esse unboxing e os vídeos de teste que vai ter aí mais para frente. É o Rubsan Zino Pro Plus ou mais, como vocês queiram assim chamar né? Galera, chegou muito rápido para mim, certo? Comprei na pré-venda, demorou alguns dias para enviar, mas aí ó, até chegar em minhas mãos, mais ou menos aí de 25 a 26 dias. Esse novo frete aí da Bangud, esse começado aqui com NX, tá vindo muito rápido galera, tá chegando rápido no Brasil, porque ele tá vindo de avião. Quem compra aí da Bangud pelo armazém da China, certo? Sai um avião fretado direto da Bangud aqui para o Brasil toda semana. Então o produto chega muito rápido no Brasil. Depois demora um pouquinho por causa do desembaraço aduaneiro e por causa dos nossos correios. Vamos aos dados? Já falei aí do tempo mais ou menos que ele levou, qualquer coisa aí vocês podem ver o rastreio aqui e conferir, tá bom? Esse é o Rubsan Zino Pro Plus. É galera, um drone aí que tem uma câmera 4K, muito boa por sinal. Promete aí agora 8km com o novo protocolo aí, o Sinclair S, que tem uma transmissão melhor de imagem, até a imagem do FPV é uma nitidez maior, certo? Acredito que seja em HD mesmo. E o melhor dele, 43 minutos de voo. O objeto aqui foi declarado em 121 dólares e eu fui taxado, galera. Ultimamente eu não tô tendo sorte aí com essa questão de taxa não, né? Mas fica uma taxa assim, acredito, pelo potencial do drone, pela qualidade do drone, uma taxa assim razoável. Ficou em 405 reais. Eu não pago aqueles 15 reais do correio com esse frete aqui da Bangud, tá bom? Com esse frete que começa com NX e finaliza com BR, não pagamos aqueles 15 reais lá dos correios. Então foi só a taxa dele em 405 reais. Graças, né, que o dólar tá um pouquinho alto, né? Por isso que foi esse valor todo. Vamos abrir a caixa logo aqui. Chegou ontem pra mim. Eu tava doido já pra abrir esse bicho, mas vamos fazer aqui junto com vocês, né? Eu gosto aqui do padrão da Hubsan, porque ela sempre manda uma caixa de papelão antes da caixa principal, né? Olha como é que vem. Muito bom, né? Ou seja, você vai proteger aí a sua caixa principal do drone, né? E porque nós sabemos aí que o transporte, né, normalmente o pessoal joga de qualquer jeito as caixas, né? Às vezes não tem o cuidado que a gente tem e acabam tacando de qualquer forma. Vamos abrir? Eita trem, hein? Eu já tive aqui teste no canal com o Rubsanzino Pro. Gostei muito do drone, certo? Ele prometia aí 4km, fui a 5km. Esse aqui promete 8km. Olha, galera. Caixinha aqui não tem nada. Vamos deixar aqui do lado. Muito bom, hein? Olha aí, ó. Toda no plástico, certo? Já aumentando o padrão de qualidade aí. Esse drone aqui na pré-venda, ele só tinha a opção do modelo com uma bateria. Então, foi a que eu apanhei, né? Pra chegar mais rápido aqui no Brasil. Foi a que eu apanhei aí. Mas hoje você tem a opção de adquirir com a bolsa, tá? Se você quiser. E até 3 baterias. Claro que quanto mais acessórios, né? Mais caro, mais alto o valor vai ficar. Tiramos o plástico aí, ó. Totalmente lacrado. Vamos limpar aqui o bichinho. Eita trem. Eu gostava muito das imagens desse drone aqui. Era um drone assim que me apresentava Umas imagens muito legais. Bacanas mesmo. Até, assim, ao meu ver, eu gostei mais do que do Zino 2. Ó, tá lacrado aqui. Eu vou romper o lacre aqui. Pra gente abrir esse meninão aqui que eu tô já, ó, doido pra ver ele. Olha aí o padrão, ó, de acabamento aqui. Top, né? Tudo bem encaixadinho. Tudo bem colocado. Então, como eu tava falando, Esse drone aqui, ele promete aí um ranger aí de 8 quilômetros. Esse novo protocolo que a Rubson adotou, que é o SYNC LEA-S, ele promete uma distância maior. Ele trabalha na frequência 5.8 GHz só. Tá? Talvez em cidade você vai ter bastante interferências. Mas esse novo protocolo que ela adotou, é... Promete aí um alcance maior. E o FPV que você vai receber, uma qualidade de imagem melhor. Então, é... Muito bom. Aqui é o controle padrão da Rubson, né? Olha aí, ó. As duas anteninhas. Os dois sticks. Retorno to home. Liga, desliga. Modo normal, modo esporte. Sobe e desce o drone. Aqui, pra você gravar vídeo. Aqui, pra você tirar foto. E aqui, o tilt do gimbal. Funcionando tudo belezinha. Show de bola. Vamos deixar aqui do lado, aqui. E vamos ver mais o que vem aqui na caixinha. Aqui tem o manual, tá? O manual pra você ter as instruções. Mais nada. Vamos puxar essa caixinha aqui. Aqui deve vir as partes aí... Sobressalentes aí do drone. Tô doido pra testar. Fazer um long range com esse drone aí. Logo botar o bichão pra ir a 8KM. Que bateria ele tem? Como eu falei pra vocês... Uma bateria de 43 minutos. Eu acho que uma das melhores aí do momento, tá? Claro que não dá estudo. Mas uns 35 minutos, acredito que dê. Uma chavinha pra você talvez trocar as hélices do drone. Hélices reservas. Aqui vem... Um, dois, três, quatro. Quatro pares de hélices reserva. Tá muito bom. Que a Rupisan manda. A maioria das fabricantes manda duas só. Aqui não. Tem as quatro hélices já pré-instaladas. E mais quatro de reserva. Bacana. E aqui ao fundo, os cabinhos... Vamos pegar isso. Vamos tacar esse negócio aqui. Que a galera tava achando eu com muita calma nos unbox, né? É... Vamos fazer agora mais rápido pra vocês, né? Os três cabinhos de conexão, tá? Padrão aí, ó. Tipo C. O micro USB e o... Eu não sei qual é o nome aqui do modelo do iPhone. É, galera. Uma outra novidade, galera. Agora, ele vem com esse novo tipo de carregador aqui, ó. É muito bom. Você pluga, certo? O... Carregador aqui, ó. É um carregador diferente. É um carregador e balanceador. Você pluga ele aqui, você bota pra carregar a bateria. Se você quiser botar mais em paralelo, você só vai plugando os novos aqui no Landinho, entendeu? Até cinco... É... Baterias em paralelo. Então, aí, ó. Carregador top aí. É um novo padrão da Hubsan. E aqui... É um cabinho aí pra você fazer talvez uma atualização de firmware ou algo do tipo. Vamos pro... Pro melhor, né? Vamos pro... Pro drone em si, né? Deixou eu guardar as caixinhas que eu não gosto de bagunça, não. Eu gosto das coisas bem arrumadinhas, né? Aqui, ó. Bem protegido, tá? Ó. As caixinhas pra proteger o drone. Eu já conhecia ele, certo? O design é o mesmo, mas teve grandes alterações. Olha aí, ó. Todo bem equipadinho. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Muito show de bola, olha. Deixa eu abrir esse meninão aqui. Tirar esses... Esses papelzinhos aqui que seguram aqui o... Tirei um... Deixa eu tirar outro aqui. Eu tô doido pra conhecer o drone, ver assim o que mudou da versão aí do Zino Pro mesmo. Pra ver se é muita diferença. Acredito que o peso deu uma aumentada, né? É. O design aqui do drone parece o mesmo. Mas... Mudou algumas coisinhas aqui. Olha aí, galera. O drone aí. Aqui tá com protetor de gimbal. Daqui a pouco eu vou abrir a bateria. Vamos dar uma olhadinha em si aqui no drone. Olha. As pegas aqui, ó. Deu uma mudada aqui no... No abrir e fechar aqui dos braços. Os pés aqui... Acredito que seguram bem. Uma coisa que eu mudei... Mudou nas especificações. Eu vi que ele vai ter um modo esporte aqui. Que o Zino Pro no modo esporte, se eu não me engano, chegava só a 12 metros por segundo. Esse daqui no modo esporte vai chegar a 20 metros por segundo. Ou seja, até 72 km por hora. A mesma velocidade aí do Zino 2. Então, com certeza, ou eles alteraram alguns parâmetros. Ou mudaram o motor. Aparentemente, o motor parece o mesmo. Mas é... A velocidade aumentou, né? E no modo normal, que ia até 10 metros por segundo, agora vai 12. As hélices é padrão da Rubson, né? Que é aqueles parafusados, tá? Vamos ver a bateria aqui. A bateria, olha... Ela tem um encaixe aqui. Ela é como se fosse uma bundinha para trás, né? Ela é um pouquinho avantajada, porque a bateria do Zino Pro, certo? O antecessor dessa aqui era de 3.000 mAh. Se eu não me engano, essa aqui é de 5.000 mAh. Ou seja, é bem maior, né? Então, ela... Ela dá um tempo de voo bem bacana. Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Ah, olha... Puxa aqui, olha... Faz uma pega aqui. É muito legal. Olha aí, olha... Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, olha... Uma bateria de 3 células de 5.000 mAh. Promete aí um tempo de voo voando a 25 km por hora no espaço sem vento. Ou seja, um voo assim sem parar de 43 minutos. Pairando no ar de até 40 minutos. Claro que isso em modo aí é... Vamos dizer assim, né? Em modo de testes mesmo, né? O normal, você vai conseguir aí, em média aí... Vamos botar acho que uns 35 minutos, né? Você vai conseguir de voo aí até uns 10% ou até 5% por ali. Mas vai passar de 30 minutos. Beleza! E hoje está difícil você achar um drone que passe de 30 minutos, né? Então, a bateria aí, olha... É um grande ponto aqui desse drone. O plug aqui, o encaixe é a mesma coisa, tá? Só essa diferença aqui, olha... Que você para plugar a bateria... Você tem um plug aqui, olha... Muito bom, olha... Você aperta aqui, puxa... Encaixa, está encaixado... Beleza! Vamos pegar o gimbal aqui agora? A câmera do Zino Pro, eu gostava muito. Era uma câmera assim, já bem assim... Com softwares bem definido. E é a mesma câmera. Já veio até um plásticozinho de insufilme aqui, olha... Vamos ligar ele para ver como é que... Como é que... Olha, no caso, o botão de ligar e ligar é aqui, tá? Vamos segurar... Vamos segurar... Olha aí, o bichão tem luz, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Olha aí a câmera do bichão... Olha aí, ó... Gimbal de estabilização de três eixos... Certo? A taxa B-Rate dele é de 60 MB por segundo... Uma câmera 4K que grava aí a 30 FPS... Eu tinha o Zino Pro, gostava muito, certo? Da imagem dele... E esse aqui vem para melhorar... Tem aqui uma sinalização atrás aqui de carga da bateria, tá? Mas você liga e desliga daqui... E o bom é que no aplicativo agora você vai acompanhar a célula, certo? A voltagem indicada à célula... Vai desligar... Aperta e segura... Isso mesmo... Top show, galera! Olha... Realmente esse drone aqui... Acredito que veio aí... Se não para desbancar aí... A hegemonia do FIM X8, né? Eu gosto muito do FIM X8... Ou se não para competir ali lado a lado... Tá bom, galera? Por quê? Essa versão aqui de entrada, né? Que é a versão com uma bateria... Com esses acessórios que vocês estão vendo aqui... Sem bolsa... Que é uma comparação ao FIM X8, né? Que ele vem sem bolsa, né? Tem a versão sem bolsa, com uma bateria só... Eles estão na faixa aí de 400 dólares... Claro que às vezes tem promoção... Eu adquiri isso aqui na promoção da Banggood por 350 dólares, certo? Na pré-venda, é bem mais em conta... Hoje eu vou deixar um cupãozinho para vocês aí... Que vocês vão poder comprar essa versão aqui, certo? Com uma bateria por 400 dólares... O cupão está dando um descontinho bacana para quem quer comprar... Se você olha o preço aí do drone e se assusta... Calma! Tem o cupãozinho de desconto... Como é que faz, pavão, para me comprar esse drone nesse preço? Se o seu drone... Esse drone que estiver lá no carrinho... Você tira ele... Fecha o aplicativo... Pô, vou comprar com esse desconto seu aí, pavão... Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição... Vai ser direcionado lá para a página... Lá do Ruby Sãozinho Pro+, lá na Banggood... Você vai clicar no link... Vai abrir lá... Você vai clicar em adicionar o carrinho... Você vai escolher o modelo... Com bolsa, sem bolsa... Com a bateria... Com duas baterias... Veja se está em estoque... Eu olhei... Está em estoque... Está? É muito bom olhar se está em estoque... Se não estiver em estoque... Lembre-se que vai demorar um pouquinho a enviar... Está bom? Aí você adiciona o carrinho... O modelo que você quer... Clica em pagar... Coloca o cupãozinho... Que eu coloco aí para vocês... Certo? Vai dar aquele desconto bacana... E finaliza a compra no mesmo momento... Porque se você ficar testando o cupão... Pode ser que você vai perder o cupão... Então só use mesmo na hora que você for comprar... E de quebra você ajuda o canal aqui... Comprando pelo link que eu deixo aqui embaixo... Então um drone aí... Porreta... Um drone de entrada aí... Muito bom... Tem um preço bem atrativo... Pena que o dólar... No dia da gravação... Está um pouquinho alto... Mas mesmo assim ainda vale a pena... Certo? Tem um drone aí... Tem uma câmera 4K... Que vai te entregar umas imagens... Fenomenais... Certo? Pelo preço dele... Tem um tempo de voo... Um dos melhores... Eu... Não estou... Assim... Me alembrando no momento aqui... Nenhum... Drone que promete 43 minutos de voo... Eu tenho aqui o Altel Evo 2... Que promete até 40 minutos... Esse aqui é 43 minutos de voo... Mas vamos testar aqui no canal... Uma range aí de 8KM... Muito bom... Certo? Um drone aí... Completinho... Bacana e bom... Acredito que dessa vez... A Rubsan acertou... Valeu galera... Você que gostou desse unboxing aqui... Não se esqueça... Dá aquele like aí... Para ajudar aqui o canal... Pavão Drones... Beleza? E você que não é inscrito no canal... Se inscreva... Talvez você queira ir... Acompanhar os vídeos aqui do canal... Certo? Talvez você queira ir acompanhar os testes desse drone aqui... E não quer perder nenhum momento... Long range... Tempo de voo... Primeiro voo... Como que faz... Como deixa de fazer... Se inscreva no canal... E ativa o sininho... E se você quer comprar esse drone... Ajuda o canal aí... Certo? Se você for comprar na Banggood... Pô... Eu vou comprar na Banggood... Não custa nada você ajudar o canal... E clicar no link que eu deixo aqui... Antes de comprar o seu drone... Se não for esse... Se for outro... Também tem link de vários drones aí... E também tem um cuponzinho aí... Que dá aquela... Força para vocês economizarem... Beleza galera? Forte abraço... Até o próximo vídeo aqui do canal... Pavão Drones!